Música Alô moçada, me desculpe da franqueza Se meu amigo não me fala indoreza Pra trabalhar eu acho que é uma bobeza Traba que douro e eu nunca tive destreza Nasci num dia de respeito e de grandeza Meu nascimento festejaram com fineza Era feriado para toda redondeza É bem por isso que comigo é na moleza Se me perturbam pela minha grampineza Minha resposta é sempre com delicadeza Não tenho orgulho e gosto muito da pobreza Sou positivo comigo é na franqueza Este meu filho é quem me livra da tristeza Atrai os frutos com promessa de surpresa O casamento e eu bem sei que é uma dureza Não me exista que comigo é na moleza Vivo sozinha, minha vida é uma beleza E ser alegre é que a minha natureza Não faço coisa que eu não tenha certeza Caboclo faço para mim não ter certeza Mulher bonita sempre foi minha fraqueza Se ela é feia, mas é rica e baronesa Não faça luxo, peiora, não põe na mesa Este papai quer viver, é na moleza Se me convidam para beber em uma mesa Eu toco tudo mais na base da dureza E na horinha de pagar toda a despesa Eu fico fria, já me sinto uma fraqueza Pedir desculpa é a minha gentileza Saiu de leve, vou andando corpo e mesa A educação é quem me livra da cabeça Assim eu levo a minha vida na moleza A educação é quem me livra da cabeça